Solidão é mágoa Que cobre tudo, amargura em minha boca Sorriso e os dentes de chumbo Solidão, palavra, cavada no coração Resignado e mudo, no compasso da desilusão Desilusão Desilusão, danço eu Dança você na dança da solidão Desilusão Desilusão, danço eu Dança você na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixou Maria tendou a morte por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão Desilusão Danço eu Dança você na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu Dança você na dança da solidão Desilusão Obrigada